Antes de todas as eras, na era presente e na era vindoura, seja louvado, adorado, magnificado e reverenciado o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual nos livra da era vindoura e a ele seja a glória sempre eterna. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o Senhor se agrada que nós tenhamos fé incondicional nele. Bem, hei de entoar o Hino da Arpa Cristã, de número 459, As Firmes Promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mas firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo irá levá-los, porque Jesus é tão mau crente, fiel e corajoso, Dada a coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. De Deus estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Mas as promessas brilharão. Amém? Cantei apenas a primeira e a última estrofe. Ele tem quatro estrofes, mas eu cancelei as duas internas por questão de espaço e tempo. Ok? Bom, então é isso. As promessas de Deus, elas são firmes, elas são infalíveis. Então basta nós cremos, porque o justo viverá da fé. Nada obstante, estamos vivenciando dias trabalhosos, dias onde a incredulidade está de uma forma afasteladora, querendo, tentando tirar, afastar de nós, nos afastarmos daquilo que é dos céus. Mas jamais façamos a vontade do inimigo. Mas que façamos a vontade de Deus em trilhar-se firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom, se você gostou do vídeo, então, se você ainda não se inscreveu, eis a oportunidade de você se inscrever abaixo do vídeo. Ou então, se você já foi inscrito, você compartilhe com seus amigos e tudo mais. desde que você compartilhe, porque nós queremos transmitir, exalar, propagar, difundir, expandir a palavra de Deus através de louvores e através da mensagem falada normalmente também, de modo que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus e para que o nome de Cristo seja exatamente bem difundido através dos meios de comunicação também. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.